Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Hoje dia 12 do 11 de 2021, trago para vocês aí bastante oportunidade para você que é motorista e está em busca de uma vaga. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para estar recebendo vagas aqui todos os dias às 12 horas. E você já é inscrito, se puder deixar seu like será muito bem vindo. Então vamos para as oportunidades. A primeira empresa que eu trago é a Transpanorama, que ela está com vagas para motorista carreteiro. Os requisitos são habilitação, categoria E, você precisa ter o curso EAR e MOP atualizado, EAR vai na CNH, tá bom pessoal? Disponidade para viagens de até 40 dias, experiência comprovada na carteira e quem tiver experiência com transporte e bobina será um diferencial. Então significa que se você tiver essa experiência, você já vai estar na frente dos demais candidatos. E essa vaga está disponível para Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e também na cidade de Goiás. Os interessados devem enviar o currículo para rh.transpanorama.com.br Com o título, motorista carreteiro. Se você já fez outros envios anteriormente para a Transpanorama, envie novamente, tá bom? A segunda oportunidade que eu trago é para motorista Truque, na empresa Duarte Transportes. A empresa Duarte Transportes está com vagas para motorista bitruque e também truque. Os requisitos são habilitação, categoria D ou E, motorista com experiência comprovada em carteira de trabalho para caminhão, truque e bitruque de número de 1 ano, ter o exame toxicológico atual e também é necessário ter o curso do MOP. As atividades são realizar entregas e coletas dentro de todo o território nacional, conhecer a região norte e nordeste será um diferencial. Então, você que já tem experiência com o norte e nordeste, você vai estar na frente dos demais. A empresa paga salário, benefício e todas as despesas de viagem são pagas pela empresa. A vaga está disponível para Curitiba ou região metropolitana. Você pode estar enviando o currículo para tatiane.com.br Vai lembrar que essas informações vão estar na descrição. A terceira oportunidade que eu trago é na empresa T2P Transportes. Ela está com mais de 50 vagas para motorista carreteiro e ela pede os seguintes requisitos. Que você tenha habilitação, categoria E, disponibilidade para viagens e desejável ter um ensino médio completo. A empresa oferece aos seus funcionários, vale alimentação, vale transporte, cesta básica, plano de saúde e também o notológico. E a remuneração é a combinar com a empresa. Essa vaga está disponível para a cidade de Aquiras, no Ceará. Se você mora nessa cidade ou nas proximidades, você pode estar enviando o currículo para 85991960240. Lembrando que esse número vai estar na descrição para você anotar na sua agenda e enviar o currículo. É muito importante você saudar, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se apresentar e enviar o currículo para esse número. Nada de ficar ligando em horários que não seja comercial e nem ficar perguntando toda hora se a pessoa já viu o seu currículo, tá? Geralmente esses números recebem muitas mensagens e pode ser que demorem um pouco a responder. Uma dica de segurança que eu dou para vocês é que sempre quando alguma empresa, algum contato entrar em contato com vocês, verificar se realmente esse número corresponde ao da empresa. Nunca envia a foto da sua CNH ao lado do rosto. As empresas que são sérias aí pedem foto somente da CNH, experiência da carteira de trabalho, para fazer a verificação juntamente com a seguradora. Foto ao lado do rosto, se alguém chegar a pedir para vocês, pode ser sim um golpe. Então tome muito cuidado, tá bom? Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.